Tera espectadores do programa Revolução Góspel Ao meu lado, eu tenho a honra de estar aqui com o ex-bozo, ex-palhaço Pastor Vanderlei Tribeque Tribeque, gente, olha que sobrenome diferente, né? Vamos saber de onde que veio esse sobrenome e muito mais A paz do Senhor, Pastor Vandeco, né? Pastor Vanderlei Tribeque Mais conhecido como Vandeco aí Pastor Vanderlei, tudo bem? A paz do Senhor a todos, é um prazer enorme estar conversando com você Vocês que são, pertencem a uma região a qual eu morei 30 anos Morando em São Paulo, hoje eu moro há 15 anos aqui Olha só, morou muito tempo lá Foi no tempo que você trabalhava com o ICBP, né? Foi no tempo, fiquei morando em São Paulo, foi esse tempo Hoje eu moro aqui no Balneário Cambuiú Congresso na Assembleia de Deus há 14 anos aqui Que bom, emprega, viaja Meu querido e amado Pastor Cisino Viajo por todo o país, levando o nome do Júlio de Mães O Bozo, pra mim, foi uma coisa muito boa, mas passou Sim, sim, passou É que na verdade, as pessoas elas têm curiosidade De saber por onde anda, né? O ex-bozo, por onde anda aquele palhaço que a gente cresceu assistindo Igual outros artistas, enfim, também que hoje estão sumidos da mídia, né? Mas você está aqui fazendo a obra de Deus E continua na mídia, mas melhor ainda, ganhando almas pro Jesus, né? O importante é o que a gente fez, né? Porque a palavra de Deus já diz tudo Que quem está em Cristo, nova criatura é Sim, exatamente Hoje é uma coisa muito boa pra gente lembrar Mas eu não uso mais fantasia Hoje sofremos o evangelho E o evangelho de Cristo não cabe palhaço, né? Sim Entendeu? Então eu digo pras pessoas que hoje eu não sou mais palhaço de ninguém Muito bem Conta de uma coisa engraçada que já aconteceu com você Ou com outra pessoa durante essas viagens, né? Porque sempre tendo uma coisa engraçada que acontece principalmente para os cantores, pastores que viajam bastante Em mim é difícil acontecer essas coisas porque eu levo muito a sério a palavra de Deus Então as pessoas têm um respeito muito grande porque eles sabem que eu larguei a televisão pela palavra de Deus Então eu larguei salário de 100 mil reais por mês, entendeu? Para ficar na palavra de Deus Pregar nas igrejas sem ganhar nada, sem salário, entendeu? Por ofertas Então isso, pra mim, eu não tenho muita coisa engraçada O que mais eu tenho Ah, tá, entendi Não, daí eu te perguntei algo engraçado pra gente dar risada pra gente Ok, você vê, hoje eu estou com dois anos e meio pregando Nós estamos com 3.511 almas Nós estamos com três dias por Jesus Olha que bom, é um texto muito forte, né? Pastor Vanderlei, o que as pessoas ainda não conhecem do pastor Vanderlei e Tribeck? O que elas não sabem? A gente precisa andar bastante pelo país pra poder lançar o meu novo eu O que as pessoas não conhecem é que aquela pessoa que era artista Ela bebia, ela usava droga, ela matia minha esposa, ela maltratava a família Era um orgulhoso, soberbo E eu me converti no evangelho, eu sou pastor e não sou mais nada disso Então eu preciso que as pessoas conheçam o meu novo eu Saber aquilo que eu estou fazendo agora A transformação, né? Isso é revolução, né? E como diz o nome do programa, revolução nossa Deixe uma mensagem para os nossos queridos telespectadores A mensagem sim pode ser a mesma Porque a mensagem que eu tinha no gozo é a mesma de agora Sempre ri! Ah, isso é o melhor remédio, né? E melhor ainda agora com Cristo Muito bem, Deus abençoe, meu querido Foi um prazer, tá? Tomar um pouco do seu tempo Sei que você está trabalhando muito aqui nos Jovem e Missionários Gente, o pastor Vanderlei está na ativa Trabalhando aqui incansavelmente na obra do Senhor Aqui no 32º Congresso de Missões O maior congresso de missões do mundo Deus abençoe, que Deus continue revolucionando o seu ministério Os contatos do pastor Vanderlei estão editados aí no vídeo Para você convidá-lo Para ele contar o testemunho dele E ministrar a palavra do Senhor Com certeza Tá bom? Deus abençoe, manda um abraço aí Para os nossos amigos Um abraço a todos, Deus abençoe A paz do Senhor, meus irmãos Amém, Deus abençoe, tchau, tchau Obrigada, tá?